Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje gente, vou fazer uma costela com batata. Vou mostrar aqui como que eu faço, tá bom? Essa receita. Então eu vou usar pra fazer essa receita, um quilo de costela, tá bom? Aqui eu já lavei, tá prontinho pra temperar. Aqui tem alguns temperos que eu vou usar, aqui tem cebola, tomate, cheiro verde, pimentão vermelho, pimentão verde. Aqui eu tenho três dentes de alho, tá amassado. Aqui eu tenho alguns temperinhos como chimichurri, pimenta do reino e colorau. E aqui estão as batatas, né? Que eu vou fazer junto com a carne. Então vamos pro preparo dessa receita. Então aqui pessoal, vou começar colocando um pouco de vinagre. Vou colocar também um pouco de sal. colocar aqui essa colher de sal. Depois experimento e vejo se tá bom de sal. E aqui pessoal, já vou colocar esses temperinhos, tá? Que é o chimichurri, pimenta do reino e o colorau. Já vou misturar aqui tudo junto. E aqui pessoal, já coloquei os temperos aqui, tá? Já misturei bem e agora eu vou refogar ela na panela. Então aqui pessoal, tô ligando o fogo. Vou colocar aqui um pouco de azeite, tá? Pode ser azeite ou óleo, tá bom? Os temperos também da carne, pode ser o que vocês tiverem em casa, que vocês gostarem de usar, tá bom? Não precisa ser os mesmos temperos. Então aqui gente, eu vou começar a refogar o alho. E aqui ó, já vou começar a refogar o alho. Vou deixar refogar bem. E aqui pessoal, alho bem refogado. Agora vou colocar a carne. Vou refogar aqui um pouco, gente, dessa carne aqui ó, nos temperos. E aqui pessoal, ó, já refogou um pouco da carne aqui com o alho, tá? E agora eu vou colocar esses temperinhos aqui pra refogar junto. Cebola, pimentão, tomate. E agora é só deixar refogar junto com a carne. E aqui pessoal, já refoguei bem, tá? A carne junto com os temperos. Agora eu vou colocar a água. Não vou colocar muita água, tá bom? Esse tanto aqui de água. Aproximadamente uns 400 ml de água eu coloquei aqui. Tá? Mas vai depender do tanto da carne também, né? E ficou assim ó, não coloquei muita água. E agora eu vou tampar. E vou aguardar uns 15 minutos. Depois eu abro e vejo como está ficando a carne. E aqui pessoal, já se passou 30 minutos. Estou abrindo aqui a panela. E olha como ficou, gente, a carne. Ainda tem um pouco de caldo aqui, tá? Não vou colocar água. E agora eu vou colocar pra cozinhar as batatas. Tô ligando de novo o fogo, tá? Que eu desliguei pra tirar a pressão da panela. E agora aqui, gente, ó, vou colocar as batatinhas, tá? E aqui pessoal, eu vou fechar a panela e vou deixar cozinhando. Depois que pegar a pressão, mais uns 5 minutos e vou ver se a batata já tá pronta. E aqui pessoal, a carne já cozinhou, a batata também. Agora eu vou transferir pra outra panela pra gente finalizar essa receita. E aqui pessoal, eu passei toda a carne aqui pra panela, tá? E agora eu vou finalizar com o cheiro verde. Vou colocar aqui um pouco de cheiro verde. E aqui gente, finalizada a nossa receita de costela com batata. E olha que delícia, gente, que ficou essa carne com batata maravilhoso. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? Não esqueçam de deixar o gostei. Se for novo por aqui, sejam bem-vindos. Se inscrevam, ativem o sininho pra vocês não perder nenhum vídeo. Fiquem com Deus e até o nosso próximo vídeo. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto